A autoestima é a opinião e o sentimento que você tem sobre si mesmo. Ela está relacionada à confiança, ao respeito e ao apreço por si próprio. Muitas vezes é possível que você se sinta ressentido e aí tudo que consegue perceber são os seus defeitos e fraquezas. E o resultado é uma visão pessimista, com sensação de inadequação e necessidade constante de agradar os outros. Outra consequência da baixa autoestima é a alta exigência de perfeccionismo sobre si mesmo, por haver dificuldade em aceitar quem você é. Você certamente já ouviu falar sobre a importância de ter amor próprio, mas poucas pessoas ensinam como ter isso. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse áudio você vai melhorar sua autoestima e passar a ter maior autoconfiança. E te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos. A baixa autoestima é muitas vezes alimentada desde a infância, através do excesso de críticas e sentimentos de rejeição que afetaram o seu desenvolvimento emocional. E aí você se habitua a focar somente em suas falhas, ao invés de reconhecer seus pontos positivos. Nós vamos hoje fazer uma reprogramação mental para alterar a percepção que você tem de si mesmo. Então feche os olhos e inspire profundamente. Segure o ar por alguns segundos. E solte o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, relaxe esse solte. Aprecie esse momento, esse momento presente e escolha estar aqui e agora. Relaxando, limpe sua mente dos registros equivocados, de alguma coisa que você tenha aprendido lá na sua infância e que por algum motivo te atrapalha hoje. Agora você vai dar um outro significado a esses pensamentos. Quando surgirem pensamentos destrutivos, deixe-os passar pela sua tela mental e simplesmente observe-os, sem julgar, sem se identificar. Os pensamentos são como as nuvens no céu. Eles podem vir, mas não são quem você é. Ouça e grave em sua memória. Esses pensamentos não sou eu. Eu deixo ir esses pensamentos. E o vento vai levando as nuvens no céu suavemente, como vai levando seus pensamentos e limpando sua mente. Deixe os pensamentos irem embora, como se o vento tivesse soprado delicadamente as nuvens. E agora houvesse um lindo sol em meio ao céu azul. Você inspira e vai se renovando e vai preparando sua mente para criar a realidade que você deseja. Permita que a gratidão e a alegria tomem conta do seu corpo. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminhos para que o bem entre nós cresça sempre mais. É tão bom sentir gratidão. Existe uma presença, um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia, tornando o nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. A melhor coisa que podemos fazer por nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos, tendo carinho por nós mesmos. Dessa forma tudo acontece suavemente. Repita comigo mentalmente. Eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Tudo que eu preciso saber me é revelado e tudo de que eu preciso chega até mim. Eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Eu deixo ir todo sentimento de raiva e ressentimento. Eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão. Eu quero me perdoar e me aceitar como sou. Eu me preparo para cada dia com amor, paz e alegria, esperando que ele traga felicidade em todos os setores da minha vida. Eu entendo que existe um motivo para eu ser exatamente quem eu sou. Existe um propósito para minha existência. Eu poderia ser qualquer uma das outras sete bilhões de pessoas no mundo. Eu poderia ter nascido em outro país, com outra família e outra cultura. Mas eu nasci exatamente quem eu sou e eu me sinto grato por isso. Eu gosto de mim. Eu escolho me aceitar exatamente como eu sou. Eu mereço receber amor por ser quem eu sou. Eu agradeço por estar vivo, ocupando esse corpo. Eu agradeço pelo milagre que é o meu corpo. Eu sinto gratidão por todos os anos de vida que eu já tive até hoje. Muitos não chegaram até aqui. Eu sou grato pelo presente que é viver essa atual existência sendo quem eu sou. Sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, evoluindo dia após dia. Eu acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, solto e entrego todos os meus medos. Eu me sinto pleno e em paz. Eu tenho capacidade de aprender e de me adaptar a qualquer situação. Eu tenho flexibilidade para manter a autoestima elevada. Eu consigo lidar com as mudanças daquilo que eu não posso controlar. Eu procuro dar o meu melhor em tudo que eu faço, de acordo com aquilo que é possível em cada situação. Quando eu sinto que a tristeza, a angústia, a ansiedade ou a raiva estão chegando, eu não permito que esses sentimentos se apoderem de mim. Eu os interrompo e vou fazer alguma coisa para distrair minha mente. Eu deixo esses sentimentos irem embora. Tudo é uma questão de escolha e eu escolho libertar esses sentimentos negativos. Eu não os prendo comigo. Eu deixo ir. Eu tenho responsabilidade pela minha vida e pelas situações que eu enfrento. Eu não aceito o papel de vítima das circunstâncias. Esse papel não me pertence. Eu tenho total capacidade de assumir responsabilidade pelo meu mundo interno e externo. Se algo não sai como o esperado, eu consigo entender que não existem fracassos e sim somente resultados. Basta entender em que você deve fazer os ajustes necessários para ir colher resultados diferentes. Se aquilo que eu estou fazendo não está funcionando, é porque eu devo testar de outro jeito. A mudança é possível e pode ocorrer rapidamente. Se eu não gosto da situação que eu estou, eu posso fazer algo para mudar. A maneira mais fácil de mudar minha situação é mudando a mim mesmo. Meu mundo externo é o reflexo do meu mundo interno. Eu também entendo que devo agir com responsabilidade em relação aos outros. Autoestima não é o mesmo que egocentrismo. Pessoas que possuem autoestima elevada tratam as outras com respeito e dignidade. Quando nós temos uma autoestima elevada, não precisamos colocar os outros para baixo para nos sentirmos importantes. Então eu escolho ser respeitoso com as demais pessoas. Eu me sinto calmo, tranquilo, seguro e confiante. Eu sinto orgulho quando eu penso em tudo que eu já consegui superar e todos os obstáculos que ultrapassei. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Sou grato por tudo que a vida me oferece. Eu sou completamente livre. Eu sou merecedor de tudo. Eu confio na vida. Eu me permito ser feliz. Eu amo a sensação de felicidade. Eu irradio alegria. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego minhas dúvidas e meus receios. Entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. E sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. Entrego, aceito, confio e agradeço. Me aceito, 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 aceito que não sou perfeito, porque perfeição é um ideal inatingível. Aceito que às vezes o caminhar é lento, mas o importante é não parar. Entrego, aceito, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar e tudo vai me levar até onde devo ir com graça e leveza. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, aceito, confio e agradeço. Agradeço tudo aquilo que sou, porque sou pleno e sinto orgulho de tudo que já caminhei e superei em minha jornada. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam meu caminho. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços, aceito todos os resultados, confio no processo. E agradeço com profunda e sincera gratidão por estar aqui, agora, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Todos os dias, entrego, aceito, confio e agradeço. Torne essa realidade uma verdade em sua mente. Lentamente, você pode agora ir voltando ao ritmo normal da sua respiração e voltando aos seus sentidos. Pode ir sentindo seu corpo, mexendo seus pés, mexendo suas mãos, se esticando se você quiser. E quando estiver pronto, você pode abrir os olhos. Retorne ao estado normal com a certeza de que você enviou energias positivas para o universo. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Como você está se sentindo agora. E lembre-se que para ter resultados mais rápidos, é importante repetir essa meditação por pelo menos 21 dias. Esse áudio foi criado por mim, Cintia Brunelli, como um presente a você para aumentar sua autoestima e autoconfiança. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se esse áudio te ajudou em caminho para outras pessoas que também precisem dele. Te desejo um lindo dia. Até!